Olá mamães, Suzana Meira por aqui e hoje eu venho trazer pra você três exercícios top utilizando a nossa tão amada bola suíça para você fazer aí no seu pós-parto. Então corre lá, pega sua bolinha suíça, deixa próximo de você e vem aprender comigo. Enquanto roda a vinheta eu vou te dar tempo de você pegar lá seu material, ok? Preste bem atenção mamães em como vai dar essa sequência desses três exercícios. Eu estou usando uma bola de 75. Tem vídeo aqui no meu canal específico para você saber qual o tamanho da bola ideal para você utilizar, tá? O tamanho da bola é condizente de acordo com o tamanho da sua altura. Então preste bem atenção para você não utilizar um tamanho que não corresponda à sua altura, ok? O primeiro exercício que você vai utilizar, você vai apoiar o seu joelho afastado na largura do seu padril. Vai apoiar o seu abdômen sobre a bola, fazendo uma pressão mesmo sobre a bola e o seu braço no chão, beleza? Preste atenção, no primeiro exercício que a gente vai fazer, você vai ativar toda a musculatura do seu assoalho pélvico. Então você vai inspirar, contrair aqui ó, trazer o seu abdômen para dentro. Contrair tudo, tá? Deixa o bumbum até a parte baixa do abdômen e vai relaxar e voltar. Solta o ar, soltando o ar, inspira, traz, solta o ar, contrair tudo, prende tudo, prende o xixi, volta soltando o ar. Solta o ar, inspira, faz o movimento soltando o ar, contrair tudo, glúteo, parte inferior do seu abdômen, prende o xixi, volta soltando o ar. Nunca, meninas, nunca faça esse movimento, prendendo a respiração durante toda a execução do movimento. Eu quero que você mantenha uma respiração bem fluida, fazendo as respirações, as inspirações e as inspirações. Para a gente recrutar também a musculatura mais profunda do seu abdômen, ok? Então a gente vai correlacionar os movimentos respiratórios do abdômen, para recrutar essa musculatura e ativar toda essa musculatura do assoalho pélvico. Tão importante de ser trabalhada durante o pós-parto. Beleza? Esse foi o exercício 1, agora se liga no exercício 2, gata. Você vai apoiar novamente aqui, mesma posição anterior. Só que a diferença é que você vai flexionar os seus dedos, ó, mantê-los vivos, ativos. Inspirou. Ó, trouxe. Ativou tudo. Bonitinho. Tirei o joelho. Voltei o joelho. Relaxei. Ó, de novo. Vou fazer com a respiração para você pegar a sequência exata. Inspira. Solta o ar. Ativa. Inspira. Solta o ar, sobe. Inspira. Desce o joelho. Desce o joelho, soltando o ar. Inspira. Faz o movimento do ar. Inspira. Relaxa. Ó, de uma forma mais dinâmica, sem falar. Eu vou fazer os exercícios todos, o movimento todo, sem falar para você prestar atenção direitinho no movimento, tá? Desce o joelho. Tranquilo? Pegou a visão? Então, esse exercício que eu acabei de fazer, minha gata garota, movimenta muito, trabalha muito a musculatura do pelinho e do infranumbirical aqui. Você vai sentir realmente a musculatura trabalhar. Beleza? E o terceiro exercício, gata? Dessa vez, você vai utilizar a bola sentadinha. Distribui o peso sobre os isquios, bonitinho. Quero que você coloque seu bracito aqui na frente. Tá? Você vai inspirar, ó, e soltar o ar. Trazendo a bola pra frente, encaixando, fazendo um movimento respiratório, ó. Roda. Roda. Agora, a gente vai fazer o contrário. Girei. Girei. Esse terceiro exercício, quero que você faça dez círculos pro lado, dez círculos pro outro. Bem, mamães, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você aproveite ricamente esses três exercícios aí na sua casa. E não se esqueça, se você curtiu o conteúdo de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo, pra que esse conteúdo consiga atingir mais e mais mamães. Tá bom? Beijoca grandinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.